Hummm, o céu é azul, o mar também, mas o mundo, ah o mundo, o mundo é um pouquinho, só um pouquinho mais colorido do que você pensa. Confira então nesse vídeo 20 super galantes, homens lindos que encantam, homens e mulheres e que saíram do armário, são gays assumidos, pelo menos é o que dizem. Confira então esse vídeo, mas curte, comenta, compartilha, deixa seu recado que o seu bloco social tá chegando, começando pra você. Oi gente, curte esse vídeo pra que outras pessoas possam também saber quem foram os galantes que saíram do armário. Vamos começar pelo Bruno Gadiol, ele que fez Malhação e também As Five na Globo. Bom, ele já saiu do armário faz um bom tempo, depois que acabou Malhação, que as meninas estavam em cima, ele revelou que tem namorado, tá super apaixonado, contou pra família e pra todo mundo nas redes sociais. Também tem o Gil Coelho, ele que começou na Record, hoje tá na Globo, fez a novela Jesus, fez Desencontros e fez a Vila do Multishow. Muita gente apostava que ele, será que era o namorado da Bruna Marquezine? Será que não era? Bom, o Gil Coelho meio que não saiu do armário, mas tiraram ele em fotos um tanto quanto polêmicas ou flagrantes. Tem mais, tem o Igor Coelho, ele que também começou na Record, fez Jezebel, Apocalipse e hoje tá em Salve-se Quem Puder na Globo. No dia do orgulho LGBTQ+, 2020, ele resolveu contar pra todo mundo que é gay, que tá feliz com isso, perdeu alguns seguidores, mas muita gente o apoiou nessa decisão, melhor viver uma vida verdadeira. O Igor Fernandes também fez Malhação, fez a novela Lia da Record, mas resolveu assumir pra todo mundo em bom sucesso que tem um namorado. Isso mesmo, e não é qualquer namorado, já tá junto com o seu amado há 5 anos. Não são 5 dias, nem 5 semanas, são 5 anos, o rapaz continua belo e jovem. O Jesuíta Barbosa é o que a gente brinca, muita gente duvida por conta de ele ser um grande ator. Fez muita coisa já apesar da idade, verão 90, ligações perigosas, o Rebu e muito mais. Bom, o Jesuíta Barbosa acabou de anunciar pra todo mundo que tá namorando um fotógrafo e tá muitíssimo feliz. Tem mais, tem o João Cortez, ele que ficou famoso depois de um comercial de uma operadora de linha telefônica, fez os experientes, fez outras coisas, mas brilhou mesmo no popstar da TV Globo. No dia do orgulho LGBTQ+, 2020, ele disse que desde os 14 anos sabia que era gay, e que vivia uma vida de falsidade, resolveu se assumir. O John Travolta é quem nunca se assumiu, mas segundo os sites de fofoca americano, bom, ele que fez em balos de sábado à noite e quiz, seria homossexual, mas preferia não falar por conta de uma igreja americana que tem depoimentos dele gravado que poderiam prejudicar sua carreira assumindo sua homossexualidade. É ou não é? O Jonathan Farrell fez cheia de charme, Apocalipse na Record, Mar e Sol, já namorou muitas famosas, mas segundo o Wikipédia, o rapaz já saiu do armário, ele fica com meninos e fica com meninas. Será que ele é da família do Rodrigo Faro? Sim ou não? Me conta aí que eu quero saber. Grande ator. Tem mais, tem Leonardo Vieira, que foi galã nos anos 90, fez Renascer, Sonho Meu, Senhora do Destino e muito mais na TV. Abandonou, tá morando em Portugal com seu esposo. Leonardo, por enquanto, não pretende voltar ao Brasil, disse que sofreu muito preconceito após assumir sua homossexualidade. Deve voltar, sim ou não? Vamos para mais nomes. Tem mais, tem o cantor Marcelo Augusto, sucesso no Viva Noite, no Sabadão, Muita gente dizia que ele era um dos namorados, supostos namorados do apresentador Gugu Liberato. Nada foi comprovado até hoje, mas ele fez Turma do Didi e Esse Artista Sou Eu. Hoje o Marcelo tá casado, morando junto com outro homem. Felicidades para o Augusto, tem mais, tem outro global, Maurício Destre, que estreou na TV em Malhação, fez I Love Paraisópolis e várias outras novelas. Mais um que muita gente trocava com Gil Coelho, quem era o namorado da Bruna Marquezine. Bom, muita gente diz que sim, muita gente diz que não. O ator não fala sobre o assunto, mas tá muito feliz, trabalhando muito na TV. Miguel Falabella, bom, um dos maiores atores, escritores, diretores da TV brasileira, fez a viagem, as noivas de Copacabana, Sai de Baixo, Caio Cantibes. Bom, ele não fala sobre o assunto, mas diz que é casado com alguém, quem ninguém sabe, ou só os amigos sabem, mas ele diz que nunca quis ser machão pra ninguém. Tá muito feliz, esse cara tem talento. Também tem o Nico Poig, ele que é ator, fez Olho no Olho, Amor e Revelação no SBT, e hoje é casado com outro homem. Tá super feliz, sempre discreto, já revelou em entrevista que acha que perdeu alguns trabalhos, por ser gay. Será que isso interfere? Sim ou não? O que é que você acha? O Pedro Carvalho, português, fez as novelas Ouro Verde, lá em Portugal, fez Escrava Mãe na Record, fez A Dona do Pedaço na TV Globo e várias outras novelas. Muita gente, muitos portugueses, dizem que ele sempre foi fora do armário, nunca esteve dentro. Aqui no Brasil, muita gente foi pega de surpresa quando o ator revelou que é casado com outro homem há mais de 5 anos. O ator Gustavo Wabner, bom, muita gente lembra dele por ser namorado da professora Helena, na versão de Carrossel do SBT. Mas ele também fez Malhação e fez Paraíso Tropical na Globo, entre outros trabalhos. Bom, Gustavo é casado com outro homem já faz um bom tempo e, segundo ele, muito feliz e resolvido. Reinaldo Giodequini é o ator que muita gente sempre quis tirar do armário. Bom, o galã fez A Dona do Pedaço, Verdade Secreta, Laços de Família e muita coisa legal. Mas somente em 2020 ele resolveu revelar que é pansexual, que curte pessoas, que não curte homens ou mulheres, que curte tudo. Curte ser feliz. Vamos continuar com o Rick Martin. Bom, ele que fez sucesso nos anos 1980, 90, 2000, até hoje é um super galã. É o ex-menudo que cantou, Maria, oepa, hoje tem 4 filhos e é casado. Tá super feliz, casado com outro homem. Continua bonitão, sim ou não? O que é que você acha? Me conta aí. Olha só, mais um nome chegando, o Rodrigo Wisterman. Ele que é modelo e ator e ficou super famoso nas redes sociais, ao contrariar o titio, o pastor midiático Silas Malafaia. Isso mesmo. Ele é de uma família religiosamente evangélica, não esconde de ninguém e hoje é casado com um cantor. Pode ou não pode? O que é que você acha? Me conta aí. É bonitão, sim ou não? O Tuca Andrada é um ator que fez DC, fez Amor de Mãe, Cordel Encantado e muitas outras novelas na TV brasileira. Somente aos 54 anos é que o Brasil veio saber que ele curte meninos também. Como assim? Ele foi flagrado, beijado, outro homem no carnaval de 2019. Aí tiraram do armário. Will Smith é aquela pessoa que a imprensa americana diz que tem um casamento de fachada com Jada Smith. Bom, ele é papai, mas muita gente diz que ele não revela que é gay pra não perder trabalhos no cinema americano. E aí, se a imprensa diz o que é que você acha, tem onde tem fumaça, há fogo, sim ou não? Me conta. Bom, gostou do vídeo? Então curte, comenta, compartilha, deixa seu recadão se você quer saber mais sobre gays famosos que saíram do armário, bloco social. Tchau, tchau. Tchau.